Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, olha que gracinha que a gente vai aprender a fazer hoje. Já adianto pra vocês que ela é bem facinha de fazer, tá bom? Mas antes, queria pedir você pra se inscrever, se inscreve aí, vem fazer parte aí do nosso canal, deixa um joinha pra mim, um comentário, tá bom? E se vocês puderem, gente, tá me conhecendo, meu outro canal, que chama Mineirinho do Crochê, eu vou deixar o link no primeiro comentário. Vão lá conhecer, meus amores, pra tá me ajudando, assiste os vídeos lá pra me ajudar, tá bom? Vai ter muita coisa legal lá também. Olha aí, gente, que gracinha. Essa saia aqui, essa saia é moranguinho, gente, ó. Fiz uns moranguinhos pequenininhos, fáceis de fazer, tá bom? Gente, lá no vídeo, vou falar uma observação que pra vocês eu falei, que é nos espacinhos 5, mas não, é naquele espacinho número 4, ó, onde tem 4 espacinhos que eu começo a fazer o moranguinho, tá bom? Aqui, ó, essa parte verde, é onde tem 4 espacinhos. É por causa que eu falei 5, mas depois eu vi que era 4, tá bom? Mas aí eu fiz no 4 lá também. É só vocês darem uma olhadinha direitinha que vai dar tudo certo. Mas olha que gracinha, gente, que fofura que fica. É bem facinha de fazer, gente, não é difícil. Ela fica bem grande, ó, essa boneca aqui do professor Rogério. Eu não consegui pintar a bonequinha, né, de moranguinho. Por quê? Porque eu fui pra casa da minha sogra, gente, e voltei da segunda. Não deu tempo eu pintar, porque eu tive que gravar, tá bom? Mas a Renata Chaves ensinou a linda bonequinha, né, de moranguinho. A Cristina também ensina. A Cristina é pintura de tecido e crochê de moranguinho. Vocês podem ir lá pegar o risco, tá bom? E tá fazendo com elas a pintura e vem fazer a sainha aqui comigo. O cintinho, gente, tem videoaula. Vou deixar aí na descrição do vídeo, tá bom? Tem videoaula já pra vocês tá fazendo. Olha, gente, que fofura o meu povinho. Ele tá feliz, porque ele tá falando aqui com vocês, né? Tá todo feliz ali do lado da minha bonequinha. Tá bom, meus amores? Olha que linda. Essa aqui eu escolhi o rosa e o vermelho pra tá fazendo. Mas se vocês fizerem aqui essa base branca, gente, vai ficar muito bonito. Os moranguinhos vão ficar mais perfeitinhos, né? Aqui é por causa que como é rosa, aí não vai aparecer tanto na câmera. Mas aqui pra mim está aparecendo sim. Tá bom, meus amores? Olha aí. Eu achei muito lindo, gente, eu gostei. É uma saia rodada e ela é bem grandona. Tá bom? Pra quem quiser fazer como base, dá pra aumentar mais um pouquinho, mais uma carreira aqui, ó. E dá pra fazer, né, como base aqui embaixo no pano. Tá bom? Mas eu gosto muito de sair assim pra depois fazer um barrado. Tá bom, meus amores? Então, vai lá pra nossa aula, né? E que Deus nos abençoe. Tá bom? Lembrando que na parte que eu falei aqui pra gente começar no... Onde tem cinco espacinhos aqui, ó. É onde tem quatro, tá bom? Vou lembrar pra vocês assim, aqui só pra vocês fazerem lá na hora. Pra não ter dúvida, né? Mas mesmo assim eu fiz lá onde tem quatro espacinhos. Porque tem hora que a gente confunde. Viu? Então, bora lá e que Deus nos abençoe. Bora, bora nos materiais, né, gente? Ó, a cor aí é com vocês. Só que eu preciso de um vermelho e um verde pra... Pro moranguinho e o verde pras folhinhas, né? Preciso também de outra cor. No caso, eu vou usar aqui o rosa, mas pode usar o branco ou outra cor que vocês desejam. Essa linha dá grossa. Marca a Rayotex. Vocês podem usar a Anne, pode usar a que vocês tiverem. Princesa, tá bom? Olha, gente, o isqueiro, porque essa linha arremata queimando. A minha agulha aqui que eu uso é 1.75. E aqui também, gente, um cortador. Tá bom? Vou pegar a minha linha rosa. Aqui, eu vou fazer 14 correntinhas. Então, vocês fazem 14 correntinhas que eu já volto. Fiz 14 correntinhas, vem aqui e marco a última que eu fiz. E faço mais quatro. Uma, duas, três, quatro. Aonde eu marquei aqui, ó, eu vou fazer um ponto alto. Agora, para cada correntinha dessas que eu tenho, eu faço um ponto alto. No final, eu vou ficar com 15 pontos altos, tá bom? É só fazer um ponto alto para cada correntinha. Aí, no final, né, eu vou ter 15 pontos altos. Olha aí, gente, 15 pontos altos. Agora, aqui, eu vou subir uma, duas, três correntinhas para fazer um ponto alto. E mais duas para virar. Então, cinco correntinhas. Fiz cinco correntinhas, ó. Vem aqui, eu pulo um ponto. No próximo, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Pulo um ponto, no próximo, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Fiz duas correntinhas, né? Pulo um ponto, no próximo, faço ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto, no próximo, faço ponto alto. Vou soltar fio aqui. Duas correntinhas, pulo um ponto, no próximo, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto, no próximo, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto aqui no terceiro, na terceira e última correntinha aqui, ó. Faço um ponto alto. Ficando assim. Agora, aqui, gente, ó, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Aqui, nesse primeiro espacinho, eu vou fazer um leque com dois pontos altos. Um, dois. Essas três correntinhas que eu subi aqui, não contam. Esse aqui é aquele ponto que a gente vai e volta pra virar, tá bom? Então, ó, fiz dois pontos altos dentro do espacinho. Agora, eu faço duas correntinhas e aqui dentro eu faço dois pontos altos. Formando assim um lequezinho. Faço uma corrente, laço, venho pro próximo espaço. No próximo espaço, faço um ponto alto, uma corrente, laço novamente e vou pra dentro do próximo espaço. Dentro do próximo espaço, eu vou repetir o meu leque com dois pontos altos. Um, dois. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois. Faço uma corrente, venho aqui pro próximo espacinho e faço um ponto alto. Uma corrente, vou pro próximo espacinho e faço um leque com dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Faço uma corrente, vou pro próximo espaço e faço um ponto alto. Faço uma corrente, vou aqui pra dentro do último espaço, aqui vou fazer o meu leque com dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois. Agora, eu vou laçar, vou contar uma, duas. Na terceira correntinha aqui, ó, vou fazer um ponto alto, tá bom? Na terceira correntinha. Que é só aquele pontinho que a gente faz pra ir, igual eu fiz aqui desse lado. Agora aqui, vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou virar, vou laçar e já venho aqui direto pra dentro do primeiro leque. E aqui dentro do primeiro leque, eu vou repetir o meu leque com dois pontos altos. Um, dois. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos aqui dentro. Um, dois. Faço uma corrente. Agora aqui, ó, nesse primeiro espacinho aqui de uma corrente, ó, eu vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, vou pro próximo espacinho aqui de uma corrente e faço um ponto alto. Notem que na carreira anterior, a gente tinha dois espacinhos, ó. Um, dois. Nessa carreira, a gente vai ter dois espacinhos. Então, eu vou fazer uma corrente, eu vou pra dentro do próximo leque. Aí, vai ficar, ó, um, dois, três, tá vendo? A cada carreirinha, eu vou aumentar um espacinho desse aqui, ó. Agora aqui, eu vou fazer o leque, né? Com um, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois. Assim que você termina o leque, faz uma correntinha. E já vem aqui, ó, pro primeiro espacinho aqui, ó, de uma correntinha. E faz um ponto alto. Agora, faz uma correntinha, vou pro próximo espacinho aqui, ó, e faço um ponto alto. Faço novamente uma correntinha e já vou aqui pra dentro do leque. E aqui dentro do leque, eu vou repetir o meu leque. Que é dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, opa, dois. Tá vendo? Olha aí, como tá ficando. Agora, eu faço uma corrente, venho aqui, ó, pro primeiro espaço e faço um ponto alto. Uma corrente, vou pro próximo espaço e faço um ponto alto. Faço uma corrente e vou pra dentro do leque. E aqui, eu vou repetir o meu leque, que é dois pontos altos. Opa! Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Um. Dois. Laço, venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto alto. Olha aí, como que tá ficando. Tá vendo? Agora, aqui, vou subir novamente. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Vou laçar e vou vir aqui dentro, pra dentro do leque. Repetir o meu leque, que é dois pontos altos. Opa! Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Um. Dois. Olha aí. Faço uma corrente. E vou vir aqui, já no primeiro espaço, ó. Vocês não pulam nenhum espaço, tá bom? Já no primeiro espaço de uma correntinha, faz um ponto alto. Agora, faz uma corrente e vai pro outro espaço, pra dentro do outro espacinho. E faz um ponto alto. Uma corrente. Vem aqui pra dentro do próximo espacinho. E faz um ponto alto. Uma corrente. Agora, vem aqui, ó. Pra dentro do leque. E aqui dentro, a gente repete o leque. Que é dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Um. Dois. Ó, nessa carreira, a gente fica com quatro espacinhos, tá vendo? Na primeira, a gente ficou com um, dois. Na segunda, ficou com uma, duas, três. E nessa carreira, aqui, a gente fica com um, dois, três, quatro espacinhos, tá vendo? Então, a cada carreira, vai aumentar um espacinho desse. Aí, eu faço uma corrente. Vem aqui, ó, já pro primeiro espacinho e faço um ponto alto. Uma corrente, vou pro próximo espacinho, um ponto alto. Uma corrente, vou pro próximo espacinho, um ponto alto. Agora, eu faço uma corrente e já venho aqui pra dentro do leque. E vou repetir o meu leque. Então, vocês vão fazer isso até o final ali. A mesma repetição, tá bom? Ali no final, eu volto com vocês. Mas, é a mesma coisinha, não tem erro. Tá bom? Olha, fiz o leque, eu faço uma correntinha e venho trabalhando dentro dos meus espacinhos. Fiz aqui, gente, o meu último leque, ó. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto alto. Na terceira correntinha. Fiz um ponto alto. Olha como tá ficando. Vou subir aqui, uma, duas, três correntinhas. Vou virar, vou laçar e volto aqui, ó. Já venho direto pro primeiro leque. E aqui dentro, eu vou repetir o meu leque. Que é dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois. Faço uma correntinha. Já venho aqui de novo, ó. Vou pro primeiro espacinho, gente. Não pula nenhum, tá bom? Já no primeiro espacinho, eu vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha, vou pro próximo espacinho, um ponto alto. Uma correntinha e já venho aqui pra dentro do leque. Que acabou os espacinhos, né? Aí, você vem pra dentro do leque e repete o leque. Que é dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Olha, nessa carreira, a gente vai ficar aqui com cinco espacinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, é só continuar até o final com a mesma repetição. Fazer uma correntinha e venho repetindo os espacinhos, tá bom? Uma correntinha, vai pro próximo espacinho, um espacinho. Uma correntinha, pro próximo espacinho, um espacinho. Olha, assim. Uma correntinha, vem pro próximo espaço, faz um ponto alto. Uma correntinha, vem pra dentro do leque e repete o leque. Então, vocês vão fazer assim até o final. Olha, no final eu volto com vocês. Chegando ao final aqui, gente, ó. Eu vou laçar, vou vir na terceira correntinha e vou fazer o meu ponto alto. Olha aí. Vou subir aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Vou vir já no primeiro leque e vou repetir o meu leque, que é dois pontos altos. Um, dois, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois. Faço uma corrente, vem já no primeiro espacinho aqui, ó. De uma correntinha sem pular nenhuma. E faço um ponto alto. Uma corrente, vou pro próximo espacinho, um ponto alto. Uma corrente, pro próximo espacinho, um ponto alto. Uma corrente, vou pro próximo espacinho, um ponto alto. Uma corrente, vou pro próximo espacinho, um ponto alto. Uma corrente. Já vou pra dentro do leque agora, que acabou os espacinhos. E vou repetir o meu leque, que é dois pontos altos. Um. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Um. Dois. Faço uma corrente e volto trabalhando aqui dentro desses espacinhos, ó. Um ponto alto, uma correntinha. Vou pro próximo espaço. Um ponto alto, faço uma correntinha e vou pro próximo espaço, tá bom? Então, gente, como é só a carreira de repetição, então, vou falar quantas carreiras vocês vão fazer. Vocês vão fazer a mesma coisa que eu tô fazendo, não vai mudar em nada. Aí, a cada carreira, aumenta o espacinho. Na anterior, eu tinha cinco, nessa tem seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá vendo? Mas, pra vocês não se perder, a gente vai contar os leques, tá bom? Eu preciso, gente, de quatorze carreiras dessa aqui, ó. Então, eu vou contar as carreiras de leque, que é mais fácil. É a mesma coisa. Então, eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco carreiras. Então, eu vou terminar essa quinta carreira e vou fazer mais nove, tá bom? Quando eu tiver quatorze carreiras, eu volto com vocês. Vocês entenderam, né? É aqui, ó. Eu vou contar, é só as carreiras de leque. Essas aqui, duas aqui, eu não conto. Então, eu conto uma, duas, três, quatro, cinco. Terminar essa quinta, eu vou fazer mais nove. Quando tiver quatorze carreiras, iguaizinhas dessa aqui, ó. É só continuar do mesmo jeitinho que a gente tá fazendo aqui. Lembrando que a cada carreira aumenta um espacinho, sabe? Automaticamente, vai aumentando, tá bom? Não precisa se preocupar. Aí, quando tiver as quatorze, eu volto com vocês, tá bom? Quatorze carreiras. É só continuar fazendo a mesma coisa, ó. Mesma coisinha que a gente veio fazendo aqui, não tem erro, tá bom? Então, quando tiver as quatorze, eu volto com vocês. Terminei, gente, olha. E deu quatorze carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E aqui, ó, o total deu quinze espacinhos, ó. Quinze aqui, quinze aqui, quinze aqui. Tá bom? Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Agora, gente, depois eu vou subir aqui, ó. Terminei minhas carreiras, né? Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Vou vir aqui já pra dentro do leque aqui e vou repetir o leque. Que é dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Um, dois. Aqui, se vocês quiserem fazer uma corrente, gente, vocês fazem. Eu acho que eu vou fazer uma corrente pra não ficar muito repuxado. Fiz uma corrente e vou pular um espaço, ó. Fiz uma correntinha, né? Fiz meu leque, uma correntinha. Vou pular um espaço. No próximo, vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente. Pulo um espaço. No próximo, vou fazer um leque com dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Faço uma corrente. Pulo um espaço. No próximo, faço um ponto alto. Uma corrente. Pulo um espaço. No próximo, faço um leque. Com dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas correntinhas. No próximo, faço um leque com dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Um. Dois. Faço uma corrente. Pulo um espaço. No próximo, faço um ponto alto. Uma corrente. Pulo esse espaço aqui. Vem pra dentro do leque. E vou repetir o leque. Então, dá certinho, ó. Aí, eu repito o meu leque. Que é dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Um. Dois. Agora, faço uma corrente. Pulo um espaço. No próximo, faço um ponto alto. Uma corrente. Pulo um espaço. No próximo, faço um leque. Com dois pontos altos. Duas correntes. E dois pontos altos. Faço uma corrente. Pulo um espaço. No próximo, faço um ponto alto. Uma corrente. Pulo um espaço. No próximo, faço um leque. Com dois pontos altos. Duas correntes. e dois pontos altos. Um, dois. Faço uma corrente, pulo um espaço, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, pulo um espaço, no próximo faço um leque. Um, dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois. Faço uma corrente, pulo um espaço, no próximo faço um ponto alto. Uma corrente, pulo esse espaço, o último, e venho e faço o leque. Então, vocês vão continuar aqui, ó, com a mesma repetição intercalando igual eu fiz aqui nesses daqui, tá bom? Não tem segredo, gente, ó. Depois aqui do leque que eu faço, vocês vão pular, fazer uma corrente, pular um espaço, no próximo faz um ponto alto. Aí, faz uma corrente, pulo um espaço, faz o leque intercalando igual eu fiz aqui, tá bom? Igualzinho, ó. Não tem segredo, é só vocês olharem aqui pra esse daqui, que vocês vão conseguir fazer isso aqui igualzinho. Agora, eu vou fazer o meu leque aqui, vou terminar a minha carreira e eu já volto com vocês. Chegando aqui no final, gente, ó. Fiz meu último leque, né, e vou vir aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto alto. Aqui, faço uma corrente e vou arremetar que agora eu vou mudar de cor aqui, tá bom? Vou prender o meu fio aqui, gente. Ó, peguei o fio vermelho agora. Vou prendê-lo aqui, ó, na terceira correntinha aqui desse ponto alto que eu faço pra subir, tá bom? Vou prender aqui com pontos baixíssimos. Agora, eu vou subir uma, duas, três correntinhas. E vou trabalhar, gente, ponto alto sobre ponto alto nesse leque aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui dentro desse espacinho de duas correntinhas, aqui vou fazer dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Um, dois. Olha, e vou descer aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto. Tá vendo? Cheguei aqui naquele ponto alto que eu fiz, ó, ponto alto sozinho, lembra? Então, aqui eu vou fazer ponto alto em relevo. Como aqui tá pro lado direito, eu vou enfiar minha agulha aqui por baixo, buscar o fio e vou fazer o meu ponto alto em relevo. Olha aí. Vou laçar, vou vir aqui já pro primeiro ponto, ó, do leque e vou fazer ponto alto. Vou pro próximo ponto aqui, fazer ponto alto. Agora, eu vou vir aqui dentro e vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Vou laçar e vou vir aqui, ó, fazer ponto alto sobre ponto alto, descendo. Vou laçar, cheguei aqui, ó, no ponto alto. Vou enfiar minha agulha por baixo e vou fazer ponto alto em relevo. Vou laçar novamente e vou aqui pra esses dois pontos altos aqui, ó. E aqui vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Vou laçar, vou vir aqui e vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois. E vou descer aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto. Cheguei novamente aqui no ponto alto sozinho. Talvez se a gente chegar aqui, a gente faz ponto alto em relevo, tá bom? Fiz meu ponto alto em relevo, volto aqui pro leque, ó. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. Agora, cheguei aqui dentro do lequezinho. Aqui faço dois pontos altos. Um. Dois. Duas correntes e dois pontos altos aqui dentro. Um. Dois. E desço fazendo ponto alto sobre ponto alto. Laço, venho aqui, ó, nesse ponto alto sozinho. Enfio por baixo, faço ponto alto em relevo. Laço. Vou aqui pra em cima do ponto alto do leque e vou fazer a mesma coisa. Ponto alto sobre ponto alto, ó. Fiz ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui nesse espacinho de duas correntinhas. Aqui vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Um. Dois. Desço fazendo ponto alto sobre ponto alto. Gente, então, é só repetição, tá bom? Cheguei aqui no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo, pegando pela frente. Então, gente, é só vocês continuarem assim até o final. Não tem erro nem segredo, tá bom? Aí, no final, eu volto com vocês. Olha aí, gente, terminei a mesma repetição. Agora, vamos voltar. Subo uma, duas, três correntinhas. Vou virar. E vou voltar aqui fazendo ponto alto sobre ponto alto, ó. Não tem segredo. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui no espaço de duas correntinhas. Aqui eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos aqui. Um. Dois. E desço agora fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Agora, gente, ó, chegamos aqui naquele ponto alto sozinho. Não esquece dele, tá vendo? Ele tá aqui, porque nós fizemos ponto alto em relevo. Quando agora a gente tá pro lado avesso, ó, eu enfio minha agulha em direção a mim, passo por cima do ponto alto e faço ponto alto em relevo. Fiz ponto alto em relevo, laço, e já venho aqui de novo, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Até chegar aqui no espaço de duas correntinhas. Chegando aqui, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos aqui dentro. Um. Dois. E desce aqui, ó, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Chegamos aqui de novo no ponto alto em relevo que a gente fez na carreira anterior, ó. Eu fio minha agulha em direção a mim, passo por cima do ponto e faço o meu ponto alto em relevo. Laço, venho aqui pro próximo leque aqui e vou fazer, ó, ponto alto sobre ponto alto, até chegar ali no espacinho de duas correntinhas. Cheguei aqui no espaço de duas correntinhas. Aqui eu vou fazer dois pontos altos. Duas correntes e dois pontos altos. Ops. Tem hora que... E desço novamente fazendo ponto alto sobre ponto alto. Gente, começou a carreira de repetição, eu vou falar pra vocês quantas carreiras vocês vão fazer dessa. Aí, vocês vão fazer pra adiantar a nossa vida, né? Porque aí não adianta eu vir aqui de fazer várias vezes, sendo que é o mesmo processo. Aí, chegou no ponto alto em relevo. Como ele tá pro lado avesso, passa por cima dele e faz o ponto alto em relevo. Olha, eu preciso dessa, dessas mesmas carreiras aqui, gente, cinco carreiras iguaizinhas a essa, ó. De ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui dentro do espacinho, vocês fazem dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. E desce fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui no ponto alto em relevo, vocês fazem ponto alto em relevo. Lembrando que a carreira que vem agora, a próxima, ele vai tá aqui do lado direito, né? Aí, passa pro próximo leque. Só repetir, gente, fazendo um ponto alto, seu ponto alto. Quando chegar no ponto alto em relevo, vocês fazem o ponto alto em relevo. Não esquece de fazer o ponto alto em relevo, tá bom? Por cinco carreiras. Então, eu tô na segunda. Eu vou terminar essa segunda e vou fazer mais três carreirinhas. Uma, duas, três carreirinhas. Quando eu tiver cinco igualzinhas a essa, eu volto com vocês. Porque aí ela vai formar aquele babadinho, né? Então, terminando essa segunda aqui, vocês fazem mais três carreiras igualzinhas a essa aqui que eu tô fazendo, tá bom? Aí, eu volto com vocês pra gente continuar. Olha aí, gente, já terminei a minha sainha. Olha que linda que ficou, né? Ela ficou bem grande, ó. Fica muito bonita. Agora, a gente vai fazer os moranguinhos, tá bom? Vou pegar aqui o meu fio verde. Vou dar o nó inicial. Agora, eu vou vir aqui, gente, ó. E vou contar aqui, ó. Um, dois, três. Aqui, ó. Na direção do quarto leque, ó. Nessa parte aqui tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco espacinhos. Tá vendo? Ó, nessa direção aqui, ó. Aí, vou prender o meu fio aqui, ó. No primeiro espacinho, ó. Onde tem cinco espacinhos, gente. Vocês contam aí, ó. Onde tem, ó. É bem na direção aqui já do quarto, no caso, né? Ó. Mas é bem aqui no terceiro... Na rua... Bem na rua do terceiro leque, ó. Uma, duas. Aqui, ó. Na rua do terceiro leque. Tá vendo? O terceiro leque tá aqui, ó. Um, dois. O terceiro leque. Bem aqui na rua dele, ó. Onde tem aqui, ó. Um, né? Dois, três e quatro espacinhos, ó. Bem onde tem quatro espacinhos. Vou prender aqui no primeiro espacinho, ó. Vou até dobrar aqui pra ficar mais fácil. A gente vai trabalhar nesses espacinhos agora. Aí, aqui, gente. Eu vou fazer um nó, um ponto baixíssimo, né? Agora, vou subir uma, duas correntinhas. Vou vir aqui e vou tirar duas laçadas e vou deixar duas na agulha. Laço de novo. Busco lá, tiro duas e deixo duas na laçada. Na agulha, né? Tiro duas novamente. Ó. Agora, vou tirar. Fiquei com quatro. Agora, vou tirar tudo de uma vez. Faço duas correntinhas. Duas não. Vou fazer uma só. Fiz uma correntinha, vou laçar e vou pro próximo espaço. No próximo espaço, tiro uma. Laçada, né? Tiro uma não, tiro duas, né? Passa duas vezes, ó. Tiro duas. E tiro duas. Agora, vou tirar tudo de uma vez. Uma correntinha. Vou pro próximo. Próximo espacinho. Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Agora, vou tirar tudo de uma vez. Faço uma correntinha. Laço. Laço e venho aqui, ó. Pro meu último espacinho dos quatro. Espacinhos, né? Tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Agora, vou tirar tudo. E faço uma correntinha. Olha aí. Tá vendo como ficou? Deixa eu abrir pra vocês verem. Ficou assim, gente, ó. Aí, vocês vão cortar esse fio. Faz uma correntinha e corta, tá bom? E vocês vão fazer mais dois desse aqui. Igualzinho, ó. Igualzinho esse. Na mesma direção, ó. Na mesma direção. Não tem erro. Onde tiver esses quatro espacinhos, ó. Você só vai acompanhar a mesma direção, tá vendo? Na mesma direção, você vai fazer uma aqui. E depois, vindo na mesma direção, faz outro aqui. Igualzinho, gente. Eu tô fazendo um aqui. Mas, tudo que eu fiz aqui, você vai fazer nos dois outros moranguinhos. É só vir na mesma direção que não tem erro, tá bom? Ó. Fazendo a mesma coisa. Eu vou arrematar esse meu aqui e já volto com a linha vermelha pra gente fazer o moranguinho. Já arrematei, gente. Eu vou pegar a linha vermelha pra gente fazer os moranguinhos. Se você quiser fazer o uva, também dá certo, gente, ó. Aí, vocês lembram aquele espacinho que a gente fez de uma correntinha, ó. Entre uma folha e a outra, pois é, ó. Tá vendo? Aqui a gente fez uma folhinha aqui, ó. É aqui, ó. Nesse primeiro espaço aqui, ó. De uma correntinha. Aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. E vou subir uma, duas, três correntinhas. E vou fazer aqui mais quatro pontos altos. Contando com as correntinhas, vou ter cinco pontos altos. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Agora, eu vou tirar. Vou vir aqui, ó. Na terceira correntinha, gente, ó. Na terceira correntinha, eu vou enfiar a minha agulha, ó. Tá vendo? No início, lá. Pega esse fio e passa aqui por dentro, olha. Tá vendo? Fazendo o primeiro? Petalazinha do moranguinho. Aqui, eu vou fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha. Vou laçar e vou vir aqui pro próximo espacinho de uma correntinha. E aqui, também, vou fazer cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Vou tirar a laçadinha de novo. Vou vir aqui no primeiro ponto alto que eu fiz, desses cinco, ó. Pega a minha laçadinha lá e passa aqui dentro. E faço uma correntinha. Fiquei com a segunda parte, a petalazinha do morango. Laço e venho aqui pra esse último espacinho de uma correntinha aqui, ó. Aqui, vou fazer a mesma coisa. Cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Vou tirar, vou vir aqui no primeiro ponto alto dos cinco que eu acabei de fazer e vou passar aqui dentro, fechando. Agora, vou fazer uma correntinha. Vou virar, ó. Vou virar e vou vir aqui, ó. Entre uma pétala e a outra do moranguinho, ó. Que eu acabei de fazer, né? Vou vir aqui dentro, nesse espaço de uma correntinha, ó. E vou fazer um ponto alto. Gente, tá ruim a imagem, não tá? Porque aqui o sol tá indo embora. Ó, fiz um ponto baixo e aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. E aqui, vou fazer cinco pontos altos. Então, contando com as correntinhas, eu tenho dois, três, quatro e cinco. Agora, gente, ó. Eu vou vir aqui, ó. Desse lado, ó. Porque, ó. Vou enfiar desse lado no primeiro ponto alto que eu fiz, ó. Mas enfiando de cima pra baixo. Porque agora a gente tá do lado avesso, ó. Tá vendo? Aí, eu pego essa laçadinha, coloco aqui na minha agulha. E puxo, ó. Pra ficar aqui pra baixo, ó. Faço uma correntinha. Fiz uma correntinha, laço e vou aqui, ó. Pra esse espacinho de uma correntinha, novamente, onde a gente fez, ó. Agora aqui, vou fazer cinco pontos altos, novamente. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Eu vou tirar, eu vou vir aqui no primeiro que eu fiz, ó. Nesse aqui, ó. De cima pra baixo, tá vendo? Me enfiando minha agulha de cima pra baixo. Pega essa laçadinha aqui, ó. E faço. Faço uma correntinha. Agora, viro de novo. Olha. Vou virar de novo. Agora, já venho aqui, ó. Pra esse espacinho aqui, ó. Entre uma pétala e a outra, tá vendo? Esse último espacinho aqui, ó. E aqui nesse espacinho, faço um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. E aqui, vou fazer cinco correntinhas. Um. Ou cinco pontos altos, né? Dois. Três. Quatro. E cinco pontos altos. Vou tirar. Vou vir aqui no primeiro, ó. Como tá do lado direito, né? Eu enfio minha agulha. Busco o fio. E faço uma correntinha. Ó aí, gente. Aí, temos nosso primeiro moranguinho, ó. Tá vendo? É porque a luz aqui, gente, não tá favorecendo, tá bom? A luz aqui não tá favorecendo. Mas ele fica bem bonitinho, ó. Aí, depois, gente. Se vocês quiserem puxar essa linha aqui pra baixo, ó. Se vocês quiserem puxar essa linha aqui pra baixo. Deixa eu ver se eu consigo. Tudo ao vivo é mais difícil, né, gente? Se vocês quiserem puxar ela aqui pra baixo. E prender aqui, ó. Nesse ponto aqui embaixo. Prender de alguma forma aqui. Vocês podem prender. Pra ficar mais firme, né? Ou então, vocês tirem com a agulha de tapeceiro, ó. Mas os meus moranguinhos, eu deixo eles soltos, tá bom? É porque a luz não tá favorecendo. Mas ele fica muito bonitinho, gente. Olha, é porque a luz aqui não tá favorecendo. Aí, de dia, quando eu for gravar a introdução, aí vocês vão ver. Que fica bem bonitinho, tá vendo o moranguinho? Ele é pequenininho, mas é bonitinho. Dá um detalhe bem bonito pra peça. E como aqui é rosa, né? Aí vocês não vão conseguir ver direito. Mas fica bem bonitinho. Aí, gente, a mesma coisa que a gente fez aqui, com esse moranguinho aqui, ó. Vocês vão fazer aqui, nessa parte, ó. Tá bom? Na mesma direção. Então, vocês vão vir contar aqui e fazer primeiro, nesses quatro espacinhos aqui, ó. Pra fazer as folhinhas. Depois de fazer as folhinhas, vocês vão ir fazendo um moranguinho, igual eu fiz. Se vocês não conseguirem, volta o vídeo, tá bom? Aí, aqui também, ó. Nessa parte aqui, nesses quatro espacinhos, vocês vão fazer a mesma coisa. Primeiro as folhas. Depois, os moranguinhos. Tá bom? Não tem erro, tá bom? Se vocês não quiserem deixar ele solto aqui, gente. Dá um pontinho aqui, ó. Pra prender ele, tá bom? Mas o meu, eu vou deixar soltinho assim mesmo. Não vou prender ele, não. Então, eu vou terminar os meus moranguinhos aqui, gente. E quando tiver os meus prontos, eu volto com vocês. Olha aí, meus amores. Terminei. Igual eu falei pra vocês, na mesma direção, vocês vão fazer os outros dois moranguinhos, tá bom? Naquele espacinho, ó. Que tem quatro furinhos. Quatro espacinhos, ó. Começa aqui a parte verde, onde tem um, dois, três, quatro espacinhos. Tá bom? Então, gente. A nossa sainha ficou assim, ó. Ficou muito linda. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se você conseguiu fazer, deixa aí pra mim nos comentários. Se você tá fazendo essa aulinha aqui comigo pela primeira vez, se inscreve aí. Porque vai ter muito passo a passo aqui. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.